Brigas, ameaças e uma série de ofensas verbais. Os militantes são contra a instalação do aterro sanitário no município e a favor da permanência do lixão no local. Eles intimidaram os moradores que defendiam a construção do aterro e impediam a entrada de quem foi participar da audiência. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, promoveu o evento para debater o projeto e estavam presentes procuradores do Ministério Público Estadual e representantes do Tribunal de Contas do Estado. Depois da confusão, a reunião foi parada por duas vezes e não teve jeito. Por segurança, o Instituto cancelou o evento. A polícia foi acionada. O projeto é da empresa Norte Ambiental e foi estudado por dois anos. Esse será o primeiro aterro sanitário a funcionar de acordo com as normas ambientais e sociais no Amazonas e na região norte. O material será analisado essa semana pelo IPAAM, que deverá se pronunciar até a próxima sexta-feira. Outras audiências devem ser marcadas.